4 frases que me fizeram repensar sobre a vida e a última é a mais foda 1. Felicidade não é a ausência de problemas e sim a capacidade de lidar com eles E não te desafia, não te transforma Problemas são necessários para que você possa evoluir e ficar cada vez mais forte 2. Sentir triste depois que você decidir algo não quer dizer que você tomou a decisão errada Às vezes você toma a decisão por impulso, sem pensar, mas tá tudo bem Às vezes é o certo a se fazer 3. A lição a qual você luta se repetirá até você aprender E até você aprender, você deve curtir o processo Patrô, essa é foda Você não tá estressado porque tá fazendo pouco Você tá estressado porque tá fazendo muito pouco daquilo que te faz sentir vivo Eita, pô É profunda, mas é verdade Quando você faz aquilo que você gosta, é legal Mas quando você faz aquilo que você ama, te faz sentir vivo, meu irmão, não tem preço Eu sou o Pedro Bigode, eu nem vou pedir pra você me seguir, curtir ou comentar Porque eu já sei que você vai fazer